A sua amiga veio me falar logo depois E você foi desabafar sobre nós dois Que o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama dor, minha pelada E na dele o meia é cobertor É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim porque ele não aguenta Sabe que comigo até o papel é diferente Deixa o marco na sua bunda É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim porque ele não aguenta Sabe que comigo até o papel é diferente Deixa o marco na sua bunda E o seu corpo quente Que o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama dor, minha pelada E na dele o meia é cobertor É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim porque ele não aguenta Sabe que comigo até o papel é diferente Deixa o marco na sua bunda É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim porque ele não aguenta Sabe que comigo até o papel é diferente É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim porque ele não aguenta Sabe que comigo até o papel é diferente Sabe que comigo até o papel é diferente Deixa o marco na sua bunda E o seu corpo quente Rasga a chota Eu sou Tiago Senna E o nome Jessica Teva dos Somes Portal do Arrocha Alô minha frente Santana Prepara o coração Abre a porta que eu cheguei Tiago Senna Sim, é a mesma cama Mas parece estar maior A canção toca no rádio Não sinto mais emoção Eu olhando para o céu É só tristeza, é saudade Vem, vem Mas quando ouço o seu nome Com a parte de mim se vai E aí é só Todo dia quando acordo Eu não tenho paz Deveia ter te dado flores Mas não te dei Apenas um buquê de flores Como eu não pensei Hoje o que eu faço é só lamentar Pois a você eu não me dediquei Vejo que eu perdi a chance Eu sempre te amei Meu mundo, meu sonho Como pude perder você Eu sinto a falta do teu cheiro Preciso ouvir tua voz E não há nada E não há nada Nada que me faça esquecer você Mas quando ouço o seu nome Com a parte de mim se vai E aí é só Todo dia quando acordo Eu não tenho paz Devia ter te dado flores Mas não te dei Apenas um buquê de flores Como eu não pensei Hoje o que eu faço é só lamentar Pois a você eu não me dediquei Vejo que eu perdi a chance A parte mais gostosa da canção Essa agora é minha feira de Santana Vem Eu vou tentar Reconquistar pra mim Seu amor Eu te amo e não desistirei Não dei valor Devia ter te dado flores Mas não te dei Apenas um buquê de flores Como eu não pensei Hoje o que eu faço é só lamentar Pois a você eu não me dediquei Vejo que eu perdi a chance Mais uma vez Eu devia ter te dado flores Eu devia ter te dado flores E o que eu não pensei Apenas um buquê Eu devia ter te dado flores E o que eu não pensei E hoje o que eu faço é só lamentar Pois a você eu não me dediquei Vejo que eu perdi a chance Eu sempre te amei Eu sempre te amei Eu sempre te amei Juntos frente ao mar E de mostradas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor O seu olhar me diz se eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Sem me dar conta eu regresso para o impenso E eu confesso Espero que o perdão esteja em sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincero e te prometo Não me olha depois que abrir essa porta Aí te digo se for não volta Sete de setembro A sua amiga me ligou Me dizer que você estava morando perto dela E eu confesso Eu só queria te ver Ficar com você Pra te dizer Pra te dizer Que eu te esperarei Nos sentaremos juntos frente ao mar E de mostradas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor O seu olhar me diz se eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei O nome dele é Tássio Laviola Chora menino E eu sou Tiago Senna Portal Toma Rocha E eu sou sincero Te prometo Não me olha Depois que abrir essa porta Aí te digo se for não volta Sete de setembro A sua amiga me ligou Me dizendo Que você estava morando perto dela E eu confesso Eu só queria te ver Ficar com você Pra te dizer Pra te dizer E eu te esperarei Nos sentaremos juntos frente ao mar E de mostradas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor O seu olhar me diz se eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei A galera de Feira de Santana que tá apaixonada Pode cantar essa canção comigo Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor O seu olhar me diz se eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Goplus, proteção, lei com a água Passando São Viceno Meu Passando Claudinho Tamo Juntos, velho E do dia S.C.A.T. Produções Oh, Feira de Santana Onde é que você tá? Fala, fala pra mim Se vai rodoar Eu tô afim Eu sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde as minhas mensagens Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o T.S. é que te deixa louca Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o T.S. é que te deixa louca Meu parceiro Moura Farendão Meu parceiro Asplique Valeu Soneca Farendão Foco D.S. Bebê Meu parceiro Alves Realmente dependimento Bebê Parendão R10B Onde é que cê tá Fala pra mim Se vai rolar Eu tô afim Eu sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde as minhas mensagens Isso é maldade Quero filha Agora minha feira de Santana Vem 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 Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o T.S. é que te deixa louca Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o T.S. é que... Agora baixinho pra galera assim, vem Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o T.S. é que te... Vem, vem Eu tô lembrado, gente No quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o T.S. é que te deixa louca Meu parceiro Didi Meu parceiro Daniel, velho Ó, o Piscina 2G Melhor de Fortal, pai Vem Em nome de SKT Produções Meu parceiro Salucino Meu parceiro Caldinho Te amo, senhora É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia De vida Seu olhar confirma que se eu se sente muito mais bonita Oh, a minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos E sumiu e esqueceu Desbloqueado em cima da mesa O celular vibrou e a tela acesa E o contato estranho te perguntando Você já contou pra ele da gente Não me esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Você já contou pra ele da gente Não me esconde nada, não me esconde e esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui que fala eu que tá sobrando Ela ainda não falou comigo, cara Ela já tá indo A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos E saiu e esqueceu Desbloqueado em cima da mesa O celular vibrou e a tela acesa E o contato estranho te perguntando Você já contou pra ele da gente Não me esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Você já contou pra ele da gente Não me esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui que fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo, cara Ela já tá indo O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei, senti tanta saudade Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Do que que mais amava, por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia, quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia, quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Fica comigo, meu mel Tira o adeus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel Por que eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos Enfim Que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço Agora a galera vai levantar as duas mãozinhas pra cima E vai cantar comigo bem alto assim O meu mel Na antiga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser O sol Tiago Cera E esse bloco aqui, ó Aumenta o volume que o bicho vai pegar, bebê Estica a Jota B O nome dele é Cito Moussacos Topano, homem de sofrência E nome de SKT Produções, vem Tiago Cera Faz tomando, bicho Não sei o que que eu faço Sem o seu amor Gopuz, gopuz Meu bem, estou sozinho Eu preciso de você Meu Deus, como eu te quero Eu não posso te perder E eu sinto muita sua falta Muita sua falta Vem ter mais uma chance Que eu quero te mostrar Ou você pode me dar o seu amor Os ciúmes que me fez Eu não posso mais lembrar O meu coração Tá em pedaços E está em pedaços Um golpe, amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe Nesta solidão Um golpe, amor Eu sinto a falta dos seus beijos Ou vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Estúdio Top Music O melhor de gravidez Meu bebê Alô meu parceiro Lúcio Flávio Tamo juntos É o fodinha da Gopuz, bebê Meu parceiro Wagner Tamo juntos Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que marcam O sabor de saudade O meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Por tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Tem mais sucesso, tem mais sucesso Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muitas coisas Menos a felicidade Menos a felicidade Correm os meus dedos Tem mais loucos E em versos tristes E nada do que me dizem E nada do que me dizem Me fazem sentir alegria Eu só queria Eu só queria ferrumar Com gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minhas tristezas Tem mais sucesso Tem mais sucesso pra galera aqui Loucura Loucura cheia de sedução Mudou Mudou a minha vida Não dá pra esconder a emoção Eu senti por você Por tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Um beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho O carinho por amor Paixão por paixão Mais um beijo Um beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Sonho por sonho O carinho por amor Paixão por paixão Agora minha banda só pode Dá aquele tom gostoso Ninguém vai te amar Bota o uísse pra galera aqui ó Por que você E a pena de tudo E a pena de tudo Eu cito a sua falta E o que? Leviana 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 Vem 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 Eu vou ficar Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Soledão Saudade vai chamar meu nome Vem Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Alguém me fez Desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Se for amor isso pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Se for pra dar certo o tempo vai dizer Você vai esperar o meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Um desacreditar que existe amor O meu coração curar No meu coração curar o meu coração curar No meu coração curar o meu coração curar o meu coração curar E é por isso que eu tô assim Sem enxergar Sem enxergar Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Se isso for amor pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar o meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar A rocha A rocha A rocha A rocha O nome dele é Ciro no sax Vem, vem, vem Tiago Senna Eu passando A rocha 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 Eu quero A rocha 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 Em ser Você Você Minha vida É meu sem Ai, ai, ai Vem me Dá pra se esse amor que me leva a loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida É meu sem Ai, ai, ai Me dá pra Sel taell Legenda Adriana Zanotto